E vocês conseguiram pegar a ficha do Iago? Não, vocês estavam certos. O Iago realmente é um assassino. Seu pai inocente, desculpa não ter acreditado nisso antes. A gente tem que manter a calma. Arthur finalmente descobre que Iago é um assassino. Você tinha todo mundo ao seu redor. E eu? Eu? Era o problemático, o esquisito? E ainda é! Aliás, o esquisito não. Você é um assassino. E a verdade pode ser revelada. O que está acontecendo aqui?